Hoje aqui na Divã a gente vai falar sobre uma moda muito confortável. Ao mesmo tempo, você... Sabe aquela moda que você pode ir no supermercado? Você pode fazer uma caminhada, você pode sair, tomar um café com as amigas. Enfim, ela é bem adaptável, mas confortável. Sim, é aquela roupa que é a plantão beleza. Estou sempre pronta pra tudo. Visando sempre aquela coisa da qualidade, né? A gente coloca uma cor fantástica, os acessórios mudam o calçado, então você tem um conjunto lindo pra toda hora. Você adapta, né? Isso que é bacana. Então, isso que é legal, porque nós estamos vendo nas peças, que são peças que têm um detalhe na barra, que é o elastiquinho, ao longo da peça que tem aquele friso que imita um vinco, e a perna é mais abertinha, quase como um flare. No outro, nós veremos que o tecido é fantástico, tá? É uma liganete como essa que eu estou, mas a estampa dela parece um linho. Gente, ele realmente... Quando eu entrei na loja, que eu olhei, eu achei que fosse um linhão. Isso, parece, né? E quando você falou que era uma liganete, que tinha esse caimento, o que vocês estão vendo? Foi que eu falei, perna nela, que delícia, a minha também é a mesma coisa. Que linda! Então, o que a gente quer oferecer é essa moda confortável, linda, pronta pra toda hora. Agora, como a Gra falou, você está sempre pronta para todos os eventos. E aí, você pode estar, né, de repente, montando o conjunto com uma blusa de lista e uma manga diferente, né, Miriam? Exato. Nós vamos montando outras versões pra você fazer um bom uso de conjunto. É super legal por isso, né? A gente acaba colocando outras cores, estampas, e a gente acaba dando uma outra forma de uso, e parece que você está com outro conjuntinho. Maravilhoso! Muito legal, né? Quer ver? Você pode vir aqui na loja, tá? Que elas estão preparadas pra te atender, dentro de toda a norma de higiene. Sim, é. Endereço e telefone? É na rua Floriano Peixoto, 740. O telefone, eu vou continuar dando WhatsApp, porque nós continuamos atendendo a todos os nossos clientes na sua casa, tá? É o 999-778827. E assim, peça gostosa de usar, prontinha, linda, é sempre aqui na Devan. É, do seu jeito e do seu gosto. Isso!